Os da cidade da Matola pedem ao Conselho Municipal a construção de alpendres nas paragens de transporte de passageiros para garantir a sua proteção, sobretudo em dias de mau tempo. Dia que nem hoje de chuva. As pessoas têm que recorrer a se abrigar às baragas mais próximas, por falta de alpendres. Mas já com alpendres, as pessoas já tinham como... e não só alpendres, eu acredito que o alpendre também tem a ver com o acompanhante, que são bancos. Precisamos de alpendres para nos proteger da chuva. Quando estamos aqui, a espera dos caros, né? Se este fosse como este, por exemplo, nós podemos olhar. Então, dá falta de tempo de alpendres. Esta situação é mais agravante em pessoas com deficiência física. Em caso de deficientes físicos, tem... anda de muleta, que chega na parada e só para. Não tem onde se sentar, não tem onde se abrigar, se esconder do solo ou da própria chuva. O Conselho Municipal da cidade da Amatola reconhece esta situação e diz que já está a trabalhar para resolver este problema. Estamos à procura de parcerias para a construção, não só no bairro da Liberdade, mas Chaves, Bairro Estudio, mas assim, em toda a cidade da Amatola. Tivemos parcerias, pouco privadas, que depois não corresponderam às expectativas, neste caso em termos de qualidade, daquilo que se pretendia. O que aconteceu foi que vimos lá mais um estabelecimento comercial que, propriamente, é uma paragem que alberga os munícipes. Então, está aqui a definir esses critérios para ver se avançamos com estas propostas de construção destas paragens para albergar os munícipes. O município da Amatola tem 42 bairros distribuídos em três postos administrativos. O município da Amatola tem 42 bairros distribuídos em três postos administrativos.